E Elon Musk ramelando, Twitter a hum, ta ferrado com ele fi. Vamos mostrar também, saiu agora, a imagem mais bonita do universo. Falar pra você, que nível chegamos a tecnologia. A imagem mais bonita. Já fotografada por um satélite. Coisa linda. E você que tem iPhone, até que enfim vai poder usar o iOS 16. Quer dizer, mais ou menos. E o metaverso, tem uma galera falando que o metaverso já era né. As expectativas são cada vez maiores, é muita galera. Você vai ver. E o Elon Musk, ramelão, todo mundo sabe que ele directiu de comprar o Twitter né. 44 bilhões, tudo organizado, o mundo inteiro já organizado. Ele falou, não, não vou comprar não. E depois que ele revelou isso, o Twitter perdeu 8.8% de mercado. Quase nada ali, 2.5 bilhões caíram as ações dele, só. As ações do Twitter estão sendo negociadas bem mais abaixo do valor padrão. E o Elon Musk, o bilionário, alega que o Twitter, simplesmente deturpou os dados do usuário. Dizendo que tem um número de bots de spam na plataforma, é muito, mas muito maior do que a empresa realmente divulgou. Mas as ações também vem caindo junto com o setor de tecnologia, em meio ao aumento de taxa de juros. Isso é no mundo inteiro né. Mas essa atitude do Elon, também deu umas rebarbas aí. A Tesla mesmo, caiu mais ou menos 6.8% as ações dela. Você sabe que o homem falou meia doze de palavras ali no Twitter? Sobe tudo, ou cai tudo a bolsa, fica doido. Ele tem o poder de manipular, vocês estão ligados? Você acha que ele realmente queria comprar, e fez tudo isso, aí o Twitter realmente vacilou e ele desistiu? Ou isso é um jogo aí, pra tirar uma grana na bolsa desse tempo? E uma jogada pra fazer uma outra coisa, que ele tava querendo e queria ver a reação da galera. O que você acha? Você acha que o Elon deu uma manipulada no mercado? Coloca o que aí nos comentários. E a Apple liberou hoje o iOS 16, só que agora a versão beta. Antes a gente tinha que fazer um zirigidum pra instalar, agora ela abriu, só que é a versão beta ainda viu galera. Quem quiser instalar, vou até deixar um vídeo aí de como instalar ele. Porque antes era um zirigidum mais pra desenvolvedores. Agora se você quer ser beta, vou deixar o link aí embaixo. Vou dar uma dica, faça o seu backupzinho e tal, instala, vê como é que tá, se não quiser você volta aí pelo backup. E qualquer um pode ser beta, a versão de desenvolvedor que a gente tem não. Mas beta, a maioria das pessoas, a maioria pelo menos podem ser. Então se você quiser, já ta aberta a versão beta público. O iOS 6 tem a tela de bloqueio reformulada, com papel de parede personalizável, horas, widgets. Além também das notificações que foram atualizadas pra rolar na parte inferior da tela. Essa função da notificação em baixo é bem óbvia cara. Eu fazia isso há uns 6 anos atrás com ROM customizada. Ou Apple abre pra jailbreak aí fi, ou pelo menos algumas funções do jailbreak. Bota pra nós rodar isso aí, vamos melhorar esse iOS meio travado hein. Apesar que tá melhorando. O SharePlay também não tá mais limitado no FaceTime. O aplicativo da saúde ganhou um novo recurso de medicamento pra rastrear as vitaminas, os medicamentos que você toma. O Safari agora oferece suporte a grupo de guias compartilhados pra colaboração. No aplicativo de e-mail você pode agendar e-mails, cancelar o envio, receber lembretes de acompanhamento, igual no Gmail. O aplicativo Maps oferece suporte a roteamento de várias paradas. Tem também a biblioteca de fotos compartilhadas do iCloud, que oferece uma maneira mais conveniente de compartilhar fotos com os membros da família, tipo o Google Fotos. E o Apple Pay later permitirá que os usuários paguem as compras do Apple Pay em parcelas, agora sem taxa. Tem funções também pro iPad, OS, enfim. O iOS hoje de uma forma mais ampla, tá melhorando. Coloca nos comentários qual é a plataforma que você usa, se você gosta do iOS ou não. E o porquê também, coloca um baixo. E o metaverso, nós estamos em 2022 né. 2025 tá aí, 3 aninhos só a perspectiva de grana rolando nessa parada do metaverso que eu to adorando. Tem até uma playlist aí viu galera. Sobre o metaverso. Vou deixar aí embaixo, eu já fiz alguns vídeos. É muito interessante, eu acho que é um movimento que vai virar mais cedo ou mais tarde. E a grana por trás dessa brincadeira. O metaverso é um conceito ali sem uma definição única. Que reúne várias tecnologias e experiências. Entre elas o VR, o AR e games. E vai ter um salto de receita que será movimentado até 2025. Teve um estudo ali da Boston Consult Group, a BCG. Que traz as informações de que as indústrias relacionadas a um metaverso. Já, eu to falando já enfim. Movimentam 1.3 trilhões de reais. O equivalente a 250 bilhões de dólares. E deve gerar mais ou menos 2 trilhões de reais. Jogando pro dólar, 400 bilhões até 2025. E segundo o AR tem algumas vertentes, Isso porque isso vai acontecer, alguns pilares ali. Primeiramente, NFT. Todo mundo vai... Eu falo nisso, vou ver se eu lanço meu NFT, vou vender aí. Será que eu consigo pegar um... Esquenta o meu NFT aí. NFT é um dos pilares da grana ali, rolando no metaverso. Outra coisa é software e hardware de óculos. Eu já tenho meu óculos. O mais recente que a meta lançou, tem na playlist aí, vocês vão ver como o negócio é legal. Você pode comprar um também. Isso é parte de hardware, software também, eles estão contratando muitos engenheiros de software pra fazer, pra concluir. Concluir não, que nunca vai ser concluído o metaverso por inteiro né, sempre vai infinita parada. Isso também vai custar uma moeda boa, vai rolar grana por muito tempo. Outra vertente são aplicativos de realidade virtual, realidade aumentada, infraestrutura de iCloud, inteligência artificial. É muita grana envolvido, pelo menos isso é só até 2025 pra começar a acontecer. Mas eu acho que vai dar um salto, você vai ver na hora que começar a sair um pouquinho mais do papel... Já tá saindo na verdade né, tem até algumas coisas já no metaverso, tem a playlist aí. Mas conforme as empresas forem chegando, essa estimativa deles vai alavancar, vai ser algo mais rápido. Porque começa a ser mais concreto, mais forte e o investimento vem chegando fi. O estudo mostra também que somente os ativos virtuais, NFTs ou skin games por exemplo, que são negociados em ambientes digitais, podem movimentar 150 bilhões a 300 bilhões neste mesmo período, somente NFT. E falamos aqui também sobre os óculos de realidade mista, onde existe a realidade virtual e também a realidade aumentada. Essa última que interage com o mundo a nossa volta, a gente vai ter acesso a isso? A pergunta que fica no ar é, será que é um caminho sem volta? Eu particularmente acho que é, a indústria só vai brigar agora pra ver quem vai acelerar isso e quem não vai. E a gente tem que lembrar que o digital ta cada vez mais presente nas nossas vidas né galera. Uma pergunta que eu vou deixar nos comentários, você já usa smartphone, já faz pagamento virtual online? Já usa smartwatches, alguns gadgets assim? Há quanto tempo você não pega no dinheiro, na grana mesmo? Grana? Sim. Não to falando só conta bancária não. Dinheiro, papel, físico. Ou você só tá trabalhando com dinheiro online? Coloque aí nos comentários. E o John Biden, presidente dos Estados Unidos, numa live revelou uma imagem feita pelo novo telescópio James Wheeb. Chegou ontem e é considerada, está sendo considerada a imagem mais clara do universo. Tem cores, definição, nitidez. Está sendo considerada a imagem mais linda do universo. Eu tenho menos né, já vi bastante fotos ali pelo menos. Não sei se são reais né. Mas essa eles consideram a mais bonita, porque é a mais fidedigna do universo. Depois você coloca nos comentários, o que você achou da imagem. A divulgação oficial dessas imagens registrada pelo telescópio espacial James Wheeb. Estava marcada pra acontecer hoje né. Mas no entanto, a NASA deu uma pequena amostra da capacidade do telescópio nesta segunda-feira. Teve uma transmissão ali ao vivo com a participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente Joe Biden divulgou uma das primeiras imagens da Wheeb em um evento de pré-lançamento na Casa Branca em Washington. O administrador da NASA, o Bill Nelson, também fez um comentário. Pra quem estiver interessado, vou deixar o link dessa transmissão ao vivo aí embaixo. E o lançamento dessas primeiras imagens, marcam simplesmente o início oficial das operações cientificas do telescópio James Wheeb, os quais continuarão a explorar os temas essenciais cientificos dessa missão. E vários times de astrônomos, já se registraram pra usar o telescópio, por meio de um processo competitivo no qual os especialistas, referem-se como ser o primeiro ciclo, ou o primeiro ano de observações. E essa é simplesmente a imagem revelada. Talvez não seja o que você pensou, mas os especialistas pela importância, pela capacidade do telescópio, eles estão considerando a imagem. Essa é a imagem do universo, eles estão bem empolgados. E você, o que achou dessa imagem? Curtiu ou não curtiu? Coloca aí nos comentários. E aproveita, tem uma playlist aí só da gente trocando ideias sobre tecnologia, assuntos, notícias, do news, enfim, tudo aí embaixo, beleza? E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se bebê não dirija, não use drogas, fique com Deus, valeu. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL